Olá, eu sou a Helene Mouras, chefe de cozinha, e como todo mundo já sabe, eu sou apaixonada por pipocas. Você pediu e a gente vai preparar uma pipoca de azeite imperador pra você, demais, uma receita deliciosa, uma receita super leve, perfeita pro snack do final do dia, pra você assistir um filme, pro happy hour, pra acompanhar um drink, e também pra acompanhar uma salada, colocar ali no lugar dos croutons, bem diferente. E a gente vai dar uma incrementada aqui na nossa pipoca, a gente vai fazer um chimichurri fresco, já ouviu falar nisso? A gente vai preparar o nosso próprio chimichurri, então eu trouxe alguns ingredientes, eu vou começar aqui com o molho chimichurri, e eu vou colocar aqui primeiro o ingrediente principal, o alho triturado da imperador, que já é super prático, então ó, uma colherzinha de alho triturado aqui, eu preciso de um excelente azeite pra essa receita, porque afinal, esse molho, a gente vai ter bastante o sabor do azeite, então eu tô usando azeite imperador, que tem um perfume todo especial, acidez perfeita, baixíssima acidez. Misturei bem aqui, vou colocar pra dar um pouquinho de colorido, pimenta dedo de moça. Eu tirei a semente, tirei aquela parte branquinha lá de dentro, porque eu não quero ela muito picante, eu quero esse colorido aqui. Salsa, coloquei a salsa no processador, E aí, a partir do momento que a gente vai vendo que as ervas vão absorvendo o nosso azeite, a gente vai colocando mais azeite imperador. Colocando aos poucos. Eu adoro esse molho chimichurri fresco, fica perfeito pra acompanhar uma carne, e na nossa pipoca fica especial demais. Receitinha fácil, se você gosta de pipoca, você vai ficar apaixonado nessa receita. Continue acompanhando a gente aqui, que a gente sempre vai trazer receitas deliciosas, com produtos imperador alimentos. Agora eu vou colocar aqui um orégano fresco. Nossa, é muito cheirosinho esse orégano. Ele fresco, fica mais cheiroso ainda. Se você não encontrar, não tem problema você colocar aquele desidratado, que você encontra no supermercado. A salsa vai dar esse frescor, essa cor verdinha aqui, e já tá bom. De novo, as minhas ervas absorveram o meu azeite, e eu vou adicionando azeite aqui. Então, bem generoso no azeite, porque é um molho à base de azeite. Pronto. Misturei bem. Agora eu vou temperar com sal. Temperinho pronto. Tá aqui bem fresquinho o nosso molho chimichurri, com ingredientes frescos, com ervas fresquinhas aqui, pimentinha fresquinha, e o alho triturado da imperador, que já é muito prático na nossa cozinha, já vem pronto nesse potinho aqui. Não tem adição de sal, então fiquem tranquilos, que é muito fácil de manusear. Vou deixar o molhinho aqui do lado, enquanto isso eu vou fazer uma pipoca no azeite, muito prática, muito deliciosa. Vamos preparar a pipoca em casa, não tem segredo, fica uma delícia. Pra isso você vai precisar de uma pipoqueira mais fácil. Dá pra fazer na panela? Dá. Mas aqui na pipoqueira facilita muito o nosso processo. E eu vou colocar aqui um fio de azeite. Generoso, né? Porque a gente quer sabor de azeite na nossa pipoca. Minha panela já estava pré-aquecida, então coloquei azeite, agora eu vou colocar milho de pipoca. Então para a minha panela. E vou misturar. Misturei pra envolver bem o azeite aqui no milho de pipoca. E vou deixar agora ela agir, pra ela começar a estourar. Começou a estourar aqui os meus milhos, então eu já vou mexer. Então começou a estourar, o segredinho é mexer sem parar. Agora a gente vai mexer até a nossa pipoca estourar por completo. Importante mexer sempre, pra que ela estoura uniforme, pra que não fique piruás, piruás, aquele milhozinho que não estourou na panela. Então a gente vai tentar otimizar ao máximo o nosso milho aqui. Então eu misturei aqui sem parar. Na hora que os pipocos começaram a diminuir, eu diminui o fogo também, porque a gente quer que as pipocas fiquem uniformes, que elas estourem por completo. E no finalzinho, que tinha pouquinhos pipocos, eu tirei, ela terminou de estourar com o calor da panela. Vou aproveitar que ainda tá quentinho, que vai absorver mais um pouquinho de azeite. Sente que ela é bem saborizada com azeite. Vou misturar aqui. A pipoca tá linda. Agora a gente vai dar o toque todo especial com o molho chimichurri que a gente preparou aqui com o nosso azeite. E a gente vai espalhando aos poucos. Esse molho já tem sal. Então a ideia é que ele tempere as nossas pipocas por completo. No final a gente ajusta o sal se precisar. Vou misturar agora. A experiência que a gente quer pra essa receita é que aleatoriamente a gente pegue uma ervinha dessa, uma pimentinha, mas o sabor já está no azeite. Então toda a pipoca vai estar com esse saborzinho das ervas, com o sabor do azeite, com o saborzinho do sal. O tempero fica uniforme. Então a gente tem que misturar bem. Agora é difícil. Vou ter que experimentar pra ver se tá bom de sal. Se tem que colocar mais um pouquinho de sal. Dá pra pôr mais um pouquinho de sal. Nossa, mas tá bem deliciosa. Consegui sentir bem presente o sabor, principalmente do azeite, mas do orégano. O orégano rouba um pouquinho da cena aqui. Pipoquinha pronta. Eu preparei aqui uma saladinha de brotos. Coloquei aqui couve mizuna, rúcula fresquinha, umas flores comestíveis, tomate cereja. E eu vou completar essa experiência aqui com as nossas pipocas temperadas, com o molho chimichurri. Vai dar um frescor aqui na nossa salada. E vai dar uma crocância. Faz a função dos croutons. Sabe os croutons que a gente coloca na salada? Aqui a gente tá usando pipoca temperada pra nossa salada, que fica simplesmente sensacional. Prontinha a nossa receita. Aqui eu usei dois ingredientes da Imperador Alimentos. Principalmente o azeite, que eu estourei a pipoca no azeite Imperador. Mas eu usei também o alho triturado da Imperador aqui pra fazer meu molho chimichurri. Ficou sensacional. Sensacional. Essa pipoca é uma delícia. Não tem erro. Perfeito como um snack. Perfeito pra acompanhar um drink. Ou pra fazer uma salada, surpreender aí com uma salada bem deliciosa. Simplesmente demais. O sabor do azeite tá bem presente na receita. Bem presente na pipoca. Tá uma delícia. Faça aí, conta pra gente o que você achou dessa receita. Se você gostou dessa receita, fácil, fácil, continue acompanhando a gente que a gente sempre vai trazer receitas deliciosas. Até a próxima!